Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o top 10 de filmes baseados nos livros escritos por Nicholas Parks ou Spakes, eu nunca sei falar o nome dele, mas espero que vocês gostem, vamos lá Eu não tenho um assim, que fale, caraca, eu amo esse filme São só dois que eu não vi ainda, mas todos os outros eu vi e super, super, super recomendo E vamos começar pelo, vou falar o melhor de mim Porque foi o único filme que eu vi e antes tinha lido o livro Na verdade eu não acabei de ler o livro, né Então, quando chegou mais ou menos aqui, tá vendo, essas últimas páginas aqui, eu não li São 5 páginas, 6 por aí Aí eu comprei no começo do ano passado, saiu o filme, não tinha acabado de ler o livro Aí eu já sabia um pouco da história, então eu peguei e assisti um filme melhor de mim É The Best of Me, que foi legendado, eu acho que não tem português ainda, enfim Mas ele é muito bom, mas eu também pude sentir a diferença que todo mundo fala que é um livro para um filme Realmente é muito, 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 a diferença é muito, muito grande mesmo Porque a história no livro, ela é enriquecida de detalhes E quando se passa por um filme, óbvio que eles não podem contar todos os detalhes exatamente como estão escritos no livro Porque senão o filme faz 4 horas, enfim, 5 por aí Mas eles mudaram bastante a história e isso não me agradou Mas não deixo de amar o filme Quem vê um filme de cara, nunca soube da história pelo livro, vai amar Mas como eu sabia a história, eu não curti muito, porque algumas coisas mudaram e eu não curti Ainda mais o final Quem não conhece nenhum filme assim, é dele Tá aqui 10 dígitos para você assistir que você vai gostar Tenho certeza a melhor É, vamos lá O outro Eu tenho aqui algumas capas de filmes, mas estão bem apagados Por exemplo, esse aqui, acho que molhou, então tá bem apagado Mas esse aqui, ó A última música É com a Maris Cyrus e o Quando ele, quando ele Liam Hamilton Enfim, não sei falar isso É muito show, gente Realmente, eu gostei muito desse filme Só que esse escritor, ele tem um grave problema, sabe Ele, tipo, adora ver alguém sofrer, digamos assim, sabe Ele faz a pessoa se prender na história Mas além de se prender na história, sempre tem alguém que morre Pra ferir tua cara, acabar contigo, tu ficar chorando Depois que o filme acaba, tu ainda fica chorando 30 minutos Lembrando, por que ele morreu? Essa sou eu Mas Essa história é muito legal também Eu indico bastante, gente Uma história, assim, super Tem uma lição por trás, sabe Mas, enfim A lição só foi feita através de uma morte Outra aqui que eu botei Foi o Diário de uma Paixão Esse aqui Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É verdadeiro, sabe É uma história bem legal E tá assim, por trás de todo grande amor Existe uma grande história? Existe uma grande história Realmente é bem interessante Nunca li um livro, mas eu imagino que seja bem mais enriquecido de detalhes Como, 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 como deveria ser, né? Um livro, um filme Mas, é interessante É interessante, é interessante É uma história bem legal E eu também adoro esse filme, sabe? Porque ele faz você ficar repensando nessas coisas, sabe? Sobre amor É... O terceiro filme que eu vou mostrar pra vocês É... É um amor pra recortar Eu não tenho a capa dele aqui na minha mão Mas ele tá por aí na minha casa É... É uma história muito show, gente Sério Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi Que ele escreveu, né? Que se baseou no livro que ele escreveu Acho que foi o primeiro Ele é bem antigo Mas é uma história muito legal Muito interessante Porque conta a história de, digamos que Sabe aqueles riquinhos? Não riquinhos, mas Aqueles garotos metidos Que, tipo, esnobam aquela menina feia Aquela menina que não é popular Aquela menina que não é conhecida Como ele é Pela... Pela fama que ele tem Então, é um momento que, tipo Acabam tendo que fazer um trabalho juntos E é quando ele começa realmente a ver como ela é E começa a ver que, tipo, assim A beleza dela A forma que ela se veste não é tudo E tem um segredinho aí por trás Que é melhor você ver Você saber como é que acontece tudo Mas é um filme também que eu chorei muito Eu lembro que eu tava lá no sofá Deitado Isso aí pra caramba Pra caramba mesmo, gente Porque... É emocionante O quinto filme Um ponto seguro Ele conta uma história bem legal também Eu achei muito interessante Muito envolvente, sabe Bem diferente, assim De todos também que eu já vi Realmente todos são diferentes, né Realmente Nesse ninguém morre Calma, quer dizer Mais ou menos Mas... É muito legal esse filme Porque ele conta uma história Que tu não... Sabe Tu não... É tipo um suspense Mas em forma de um romance Só que ele tem bastante suspense também E é um filme, assim Que eu gostei muito Realmente eu virei fã Não tem um filme em DVD Então não tem como eu ficar assistindo Sempre, sempre, sempre Até porque um dia eu tô com internet Um mês eu tô sem Então é difícil eu ver pela internet É... O sexto filme que eu vou falar pra vocês Se chama Querido John Quer dizer Quem nunca assistiu Querido John Gente É lindo Bom, é com eles dois Ele é bem famoso Ele já fez vários filmes De sala dança danço Eu não lembro demais quais Quando o meu namorado Né Ele... Entrou para o curso de fuzileiros navais Eu me vi total nesse filme Eu já tinha visto antes esse filme Então quando eu passei por esse momento Eu falei Caraca Eu tô me vendo aquela história Parte do filme Que eles falam da lua, né Do tamanho do nosso polegar Que sempre vai ser do tamanho do nosso polegar E tipo O que ligam eles Seja onde eles estiverem É a lua Então isso é muito legal Muito interessante Muito lindo esse filme Eu acho assim Que não tem como alguém ver E não gostar Noites de Tormenta É um filme, gente Que tipo assim Eu vi recentemente Faz uns... Uma semana, eu acho É... É um filme assim Digamos que Bem diferente De todos que eu assisti Porque todos foram feitos com Pessoas novas, né Assim, digamos que Pela faixa dos 20 e tal Já no Noites de Tormentas É um filme mais Feitos com pessoas Dá para os seus 40 e tal É por aí Sinal mais Só que é muito interessante Só que como eu falei Esse cara Não tem um grave defeito Porque ele adora Que as pessoas Morram Sabe Ele adora Porque alguém no filme Tem que morrer Alguém na história dele Tem que morrer É uma história muito legal, gente Eu gostei bastante Porque faz as pessoas refletirem Porque tem gente que acha Que por ser mais velho Cabou a vida Não existe mais um amor Não existe mais uma pessoa Que possa te amar Que você possa ser feliz Sabe Existe sim E esse filme é uma história Que demonstra bastante isso E faz até pessoas refletirem Sobre esse assunto Sabe Vocês vão gostar Assistem aí Assiste todos os top 10 Me falem se vocês gostaram Ou não Porque eu acho muito difícil Eu vou gostar, tá É... Vamos lá O sétimo filme Que eu vou falar Se chama Uma Longa Jornada É um filme novo, gente A gente vai lançar Acho que dia 19 de abril Tô super upa Super upa Tô super ultra Power ansiosa Pra assistir esse filme Porque parece ser muito legal Muito legal mesmo Eu acho que eu nem vou chorar Pra caramba Porque Não tem como não chorar, né É... Ele conta a história Pelo trailer, assim Que foi bem rápido Mas parece que Ele é... Eu vou deixar todos os links Dos trailers Linkados lá no meu blog Tá Então você pode ver o post Eu vou deixar aí embaixo É... Na descrição do vídeo No box de informações Enfim É... O post que eu vou publicar no blog Lá vai estar todos É... Os... Os trailers De todos esses filmes Pra vocês assistirem E entenderem mais Do que eu tô falando Além de uma capa, né É... Esse Uma Longa Jornada Ele fala a história de um cara Assim, bem diferente Muito diferente mesmo Porque agora o cara é tipo Ele é um... Ele é um... Ele é um... É, um cowboy, né Ele... Ele é aquele tipo de cara Que sobe no touro E tem que ficar tanto tempo Tudo mais Mas é mesmo É um pouco parecido Com o querido John Porque tipo assim Sai Mas não tem certeza Se vai voltar Porque, cara É muito perigoso É muito perigoso Pessoas Homens Que montam em touro Porque ele pula muito Então, sabe É... É complicado Porque pode cair Pode ser pisado Enfim Gente, eu tô super ansiosa Pra que chegue logo No mês que vem E além que chegue No mês que vem É... Que chegue logo No dia 19 Pra eu poder assistir Eu acho que tipo Vai ser muito, muito, muito bom Não, eu não conheço A história profundamente Porque é só um trailer Então mostra bem pouquinho O nono filme Se chama A Última Carta Esse filme eu nunca assisti É... Eu tô muito ansiosa Pra assistir ele Mas parece que ele Só tem legendado Então Eu tenho que assistir Com muita atenção Pra que eu venha entender A história E tudo mais É... Pelo que eu me lembro É... Conta a história De que uma mulher Correndo assim Normal Ela encontra uma garrafa Que na qual Dentro tem uma carta E ali É uma... Era uma... Uma carta pra esposa De um moço, né De um cara Mas na qual não chegou Até essa pessoa Porque ele sofreu acidente E tudo mais E ela tenta achar A pessoa que escreveu Essa carta E pra quem era E tudo mais É... O décimo filme É um homem de sorte É um pouco parecido Com o querido John Porque... Porque... Há... Digamos que uma volta De uma guerra, né Ele voltou De uma guerra Na qual O que salvou ele Duas vezes Ou três Não lembro agora Foi uma foto Nessa foto Com a imagem De uma pessoa, né E... Essa pessoa Pra ele Virou um anjo da guarda Porque nessas três vezes Ou duas Não lembro Acho que foram duas Que ele acabou Fugindo da morte Foi devido A esta foto Uma sorte Com Zac Efron Aqui foram o meu Top 10 Os filmes que eu mais gosto É... Mas é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou E não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal Dá um like pra mim Comenta aí qualquer coisa Indica um filme Caso eu não tenha visto Que também é dele E eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau